Bom, pessoal, agora nós vamos abordar a classe das tetraciclinas. Vem aqui para o slide para a gente poder falar um pouco mais sobre essa classe. Então, as tetraciclinas vão ser antibióticos bacteriostáticos, então eles inibem o processo de replicação bacteriana e eles vão atuar sobre o ribossomo bacteriano, então inibindo a síntese proteica, que é essencial para o processo da replicação bacteriana. Essa classe apresenta um amplo espectro de atividade antibacteriana, então vai agir tanto contra micro-anismos grã-positivos e grã-negativos, incluindo anaeróbicos e protozoários, como as amebas. As tetraciclinas atuam especificamente sobre a unidade 30S do ribossomo bacteriano e penetram na célula através do transporte por difusão passiva. Então, a gente tem aí difusão passiva passiva através de porinas. E o mecanismo de ação está relacionado à ação sobre a unidade 30S do ribossomo bacteriano. Então, dessa forma, ela inibe a síntese hipotreica, fazendo o que? Inibindo a replicação bacteriana. A administração das tetraciclinas, ela pode ocorrer aí através da administração oral ou parenteral. Então, o fármaco, ele vai se ligar na unidade 30S do ribossomo bacteriano e vai bloquear o acesso aí do aminocaiu-T-RNA no local aí, a setor do complexo do RNA mensageiro ribossômico. Sendo assim, você inibe a síntese proteica porque você precisa ter aí a transcrição do RNA para a replicação bacteriana. As tetraciclinas, elas estão presentes na forma de cloridato. Então, dessa forma, elas podem quelar com íons metálicos bivalentes. Por isso, as tetraciclinas não podem ser administradas junto com alimento, principalmente o leite, tá? Alimento que contém o aí cálcio, né? Antiácidos e sulfato ferroso porque você pode quelar, tá? Com a tetraciclina com fármaco junto com íon metálico bivalente. Então, é contraindicado o seu uso, tá? A descrição dela vai ocorrer principalmente pela via renal, mas pode ser também pela bile. E elas não devem ser administradas com os alimentos. Então, em geral, deve ser administrado duas ou horas antes, né? Ou após as refeições. Também não deve ser administrado com cor, leixiramina. Que diminui também a questão da absorção. Vai também formar o complexo com a tetraciclina. Qual que é a indicação do uso das tetraciclinas? Então, elas são indicadas o tratamento, né? O tratamento aí de primeira escolha, primeira linha, para infecções causadas por riquetesias, tá? Micoplasma, clamídeas e plasmódio. A gente tem, entre os principais fármacos da classe das tetraciclinas, a gente tem a doxiciclina, para o tratamento de pneumonia adquirida na comunidade, uretrite, infecções pelas riquetesias, né? Como a febre maculosa das montanhas rochosas. E a gente tem a tisiclina, tratamento das infecções intraabdominais causadas por intercocos e entrobacter. E também pneumonia adquirida na comunidade. Por exemplo, o estafilococos aureus resistentes à meticilina. A gente tem outro exemplo que é a minociclina, tá? Ela é, a administração dela é feita subgendival, em procedimentos odontológicos. A gente tem como os efeitos adversos aí associados à classe, né? Das tetraciclinas. Os efeitos do trato gastrointestinal, que podem gerar aqui vômito, enjoo, náusea, diarreia, tá? E devido à sua baixa absorção oral, ela pode acarretar candidíase oral ou esofagite associada à cândida. Porque devido a essa baixa absorção, elas vão se concentrar no trato gastrointestinal. Então, pode gerar algum tipo de desequilíbrio da microbiota natural do trato gastrointestinal, levando, então, à ocorrência de candidíase oral ou esofagite associada à cândida. A gente também tem a toxicidade hepática, que as tetraciclinas, elas inibem a função hepática quando administradas em altas doses pela via intravenosa. A toxicidade renal, porque as tetraciclinas, elas produzem metabólitos tóxicos que podem se acumular nos túbulos renais proximais e podem gerar acidose, proteinúria, poliúria e também podem gerar vômito e náusea, dentre outros efeitos relacionados à toxicidade renal. Então, tem que tomar cuidado em pacientes que já usem algum outro tipo de medicamento que também tenha potencial nefrotóxico e também é contraindicado para pacientes que têm alguma disfunção renal, já alguma insuficiência renal associada. Outro efeito adverso está relacionado à questão da estrutura dental. Então, é contraindicado em crianças menores de 8 anos, porque pode levar à descoloração e displasia dental. Então, a descolorização sendo caracterizada por uma coloração amarelada dos dentes e displasia dental. E também estrutura óssea, porque influenciam o crescimento ósido, gerando deformidade devido ao sequestro de cálcio. Então, as tetociclinas, elas sequestram o cálcio, elas podem se ligar no cálcio presente nos dentes. Então, aí leva à descoloração e a displasia dental. E também há o cálcio presente na estrutura óssea, no osso. Então, ela pode levar à deformidade devido ao sequestro do cálcio presente no osso. Então, aí vai levar, vai comprometer, pode comprometer, então é contraindicado em gestante, porque pode comprometer, então, a questão do crescimento do feto e da formação dentária, porque vai influenciar na formação óssea, na estrutura óssea, na estrutura dentária. Então, é contraindicado para gestante. Além disso, as tetociclinas, elas também apresentam fotossensibilidade. Então, algumas tetociclinas, quando elas são empregadas por uso sistêmico, elas podem sensibilizar, né? A pele dos indivíduos com pele clara, né? A luz solar ou a radiação ultravioleta. Então, pode gerar fotossensibilidade e pode também ter uma irritação local a partir da administração pela via intravenosa. Os mecanismos de resistência que estão associados aí às tetociclinas, a gente pode citar as bombas de fluxo, ou seja, retirada da tetociclina do meio intracelular. Então, a expressão de bombas de fluxo que vão atuar retirando fábacos dentro da célula. A proteção do local de ligação, então, na subunidade 30S do ribossomo. A produção de proteínas que interferem na ligação da tetociclina com o seu sítio de ação, né? Com o seu sítio ativo, ou também a inativação enzimática. Ou seja, as bactérias, elas podem produzir enzimas que inativam as tetociclinas. Ok, pessoal? Isso que eu tinha que trazer para vocês é a respeito da classe das tetociclinas. Legenda Adriana Zanotto